Bom, hoje tivemos alguns requerimentos de autoria de alguns vereadores, vereador Zinaldo Bezerra, vereador Ricardo Lucena, e todos foram aprovados que serão encaminhados para o executivo. Tenho certeza que chegando em mãos do prefeito municipal, os requerimentos serão executados. Sábado completei 29 anos, com a graça de Deus. Eu quero aqui agradecer a todos que manifestaram-se em redes sociais e mandaram mensagem para mim no WhatsApp e me desejam de felicitações. E aqui eu fico com meus agradecimentos individualmente a cada um.